Antes tem os espíritos de porco de plantão, então eu vou dizer já pra vocês aqui. E na hora que você entra nessa oportunidade dela dar um bote, é onde eles ganham dinheiro e é onde você acaba destruindo todo o seu planejamento. Tirar tudo que você puder oferecer até o momento em que você for útil. Depois, você deixa de ser útil. Tudo bom, pessoal? Voltando ainda, garganta arranhando por causa do Covid. Mas vamos lá, vou tentar gravar um vídeo aqui bacana pra vocês. Eu vou tentar gravar num formato diferente, eu pediria pra vocês que dessem aí, deixassem aqui na descrição do vídeo se ficou bacana esse tipo de vídeo ou não. Não sei como vai funcionar, eu vou colocar aqui meu notebook, né? Ele solta a parte da frente, então eu vou colocar só a parte aqui como se fosse uma tela colocando, porque é um vídeo de outro canal. E já vou dizer aqui pra vocês, antes tem os espíritos de porco de plantão, então eu vou dizer já pra vocês aqui. O Diego é meu amigo, já pedi autorização pra ele, ele já me deu autorização pra usar o vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo, tá? A descrição, o vídeo integral, essa entrevista integral do Diego, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando, já conversei com ele, ele já me autorizou e tá tudo certo, certo? Vamos lá, o que eu quero contar aqui pra vocês? Primeiro, eu quero dizer pra vocês, quero contar uma outra história aqui pra vocês. Eu vi um vídeo algum tempo atrás, bastante tempo atrás, no canal do Nando Moura, onde ele conta sobre como ele conheceu o Diego Rox, tá? Ele conta ali e ele fala que foi uma das poucas pessoas que esteve do lado dele num momento difícil dele. Quem não assistiu esse vídeo, vai lá no canal do Nando, dá uma olhada lá, ele vai contar ali como acontece. Naquela época eu não conhecia o Diego. Depois, através de outras situações, eu vim conhecer o Diego, e foi uma pessoa que realmente se mostrou, assim, um cara extremamente transparente, extremamente autêntico, extremamente positivo na vida dele. Então, a gente acabou conversando sobre diversos assuntos aí, e que também não vem ao caso aqui, até que esse vídeo aqui chegou pra mim ontem. E eu fui assistir, e quando eu tava assistindo, na hora eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, Diego, posso usar esse teu vídeo aqui, porque eu achei muito legal. Eu já conhecia essa história dele, tá? Eu já sabia o que tinha acontecido com o Diego nos Estados Unidos, já tinha visto isso, porque ele já falou isso em outras entrevistas, e ele conversou comigo mesmo, me contando o que tinha acontecido com ele aqui nos Estados Unidos. Prustração dele, a tristeza dele em razão das coisas que aconteceram, e a forma com que a coisa aconteceu, né? E ele conta aqui nesse vídeo como que ele chegou nos Estados Unidos. Porque hoje o Diego tem dois milhões de seguidores, o Diego, graças a Deus, tá super bem, mora em outro país, não sei se ele já falou onde ele mora nos vídeos dele, se ele não falou, não sou eu que vou falar. Mas nessa entrevista aqui, ele conta aqui um pouco da história dele, e ele conta as sacanagens que ele viveu dentro dos Estados Unidos no momento em que ele chegou. E aí, eu quero que vocês assistam esse vídeo, por favor, porque ele conta muito daquilo que eu venho brigando há muito tempo. E já tomei pedrada de tudo quanto é lado aí, já recebi até e-mail me ameaçando falando sobre esse tipo de coisa, porque parece que é muita coisa que envolve, né? É muito dinheiro, é muita expectativa que se coloca nesse tipo de situação. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho aqui do que o Diego contou, e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês. Vamos lá. A minha esposa, ela começou a participar... A gente começou a participar de grupos no Face, né? Grupo de brasileiros, não sei aonde, brasileiros e tal, 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 pra ver onde a gente ia. Aí você começa a consumir vídeos no YouTube, e de gente falando dos Estados Unidos e tal. Aí caiu um grupo lá, que tinha uma mulher que... Não, porque eu ajudo, eu faço essa assessoria, né? Assessoria e tal, não vejo caso aqui, vejo emprego. Eu não lembro o nome da mulher, senão eu falaria. Aí o grupo no WhatsApp, aí um monte de gente no grupo. E no grupo ela era... Todo mundo querendo ir pros Estados Unidos, pô. Ela postando fotinho, bah, e tal. Estados Unidos, dando rolezinho, não sei o quê. E se não me engano, eu acho que ela tinha um documento, assim, acho que ela era... Aí cheguei no... Não cheguei no carro. Então, gente, aconteceu um imprevisto aqui. É que a casa... É sempre a mesma história. Vai vender assessoria, vai fazer tudo, promete um monte de coisa, a pessoa paga. Sempre aquela história de vamos... Vem pra cá que eu vou arrumar emprego, eu vou dar um jeito, eu vou fazer uma proposta de EB3, você deposita no Brasil, aí eu recebo aqui o dinheiro aqui nos Estados Unidos, porque eu vou te arrumar emprego. É sempre a mesma história. Lá, que eu tinha separado, então deu problema, né? Eu não sei quem saiu e esqueceu de deixar a chave. Aí tem uma outra lá que eu tô vendo e tal, 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 não sei o quê. Ou seja, não tinha nada. Ela tinha um carrinho ali, pro neném, aí o carrinho... Pro filhinho deles. Cara, ela vendeu por 100 dólares aquilo, é um carrinho que ela pegou em doação e vendeu pra gente. Né? Isso aí, inocente, né? Ó, acabou de chegar, aí pegamos o carrinho ali, aí, cara, meu filho já chorando pra caramba, a gente ia de fome da viagem e tal, não tinha nem pra onde ir. Tava levando a gente sei lá pra onde. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, deixa a gente naquele hotel ali, né? Tinha um hotel passando aqui. Ah, tem um hotel que eu falei, deixa a gente ali. Hotel caro, meu amigo. Só que a gente, ó, a gente levou uma grana, né? O hotel caro pra caramba parou aqui. Ah, o seguinte, amanhã eu volto, então, tá? Pra pegar vocês aqui. Enfim, a gente ficou no hotel ali, aí tava no hotel eu, minha esposa, meu bebê de seis meses. Gente, a gente ia nem pra onde ir, velho. Esse é o ponto que eu falo pra vocês. Tá aqui, ó. Esse vídeo vai ficar aqui na descrição do vídeo. Aqui ele conta a história inteira dele, de como ele chegou, do quanto ele pagou, o que que aconteceu. Eles ficaram ali, foram lá, foram pra um hotel, depois, tchau, sumiu. E depois disso aconteceu uma série de outras coisas, né? Eu vou ver se o Diego, se ele topa dar uma entrevista aqui no nosso canal. E aí a gente... Eu quero trazer um pouco mais de informação aqui pra vocês com relação às promessas de processos, às promessas de emprego, às promessas do que aconteceu. Ele conta nesse vídeo aqui como ele começou a trabalhar, porque... Ah, não, pode vir. Pode trabalhar. Vambora. Vai trabalhar. Vai, vambora. Vamos nessa. E isso é o que arrebenta, às vezes, toda aquela... Aquela... Que eu venho falando pra vocês há muito tempo, né? O planejamento, a estrutura, a forma com que vocês chegam nos Estados Unidos, quem vai efetivamente direcionar vocês dentro dos Estados Unidos, né? Ou em qualquer outro país. Se vocês forem pra Portugal, se vocês forem pra Itália, se vocês forem pra França, tem muita gente agora falando não, eu quero ir pra Portugal, eu quero ir pra Austrália. Qual vai ser a sua chegada, né? Ou você vai entrar em grupos, que eu já venho falando há muito tempo, que eu odeio esses grupos, né? Porque você... Ali você tem gente muito boa, muito, muito, muito boa, e você tem gente que tá ali só esperando a primeira oportunidade de dar um bote. E na hora que você entra nessa oportunidade, ela dá um bote aonde eles ganham dinheiro e é onde você acaba destruindo todo o seu planejamento por toda essa situação que é criada. Então eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, eu não quero que esse vídeo seja muito longo, vou deixar aqui pra vocês assistirem essa entrevista do Diego, e com certeza absoluta, muita gente vai abrir a cabeça aí, vai passar a entender um pouco mais que esse tipo de coisa acontece com qualquer pessoa, qualquer um que se sujeita a entrar nessa linha, vira peixe que vai ser fisgado ali, e vão, obviamente, tirar tudo que você puder oferecer até o momento em que você for útil. Depois, você deixa de ser útil. Grande abraço a todos, desculpa a voz hoje tá realmente, ainda está rindo bastante a garganta, mas queria gravar aqui pra vocês. Fiquem com Deus, grande abraço, Diego, abração pra você, sucesso no seu canal, sucesso sempre, você é mais do que merece. Obrigado.